Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Bruno Fosseca e o vídeo de hoje eu começo fazendo uma pergunta para você. Qual o papel da bateria? Em qualquer assunto ou área de estudo, nós encontramos perguntas bem iniciais que fazem parte da essência daquilo que nós estudamos. E esses dias, escrevendo o material que em breve vou lançar, surgiu essa pergunta. Qual o papel da bateria na música? Então vamos responder. A bateria, eu poderia falar que ela tem várias funções, mas de maneira bem resumida, eu posso destacar que ela tem um papel de marcação rítmica, indicar e sugerir os andamentos da música. Já viu quando o baterista toca nas baquetas no início de cada música? Essa marcação inicial com as duas baquetas que os bateristas fazem serve para duas coisas. A primeira, indicar o andamento, a velocidade da música e também o tempo 1, onde todos vão entrar juntos. E ainda a terceira função da bateria é definir as características de cada ritmo por meio da subdivisão de cada tempo. A subdivisão rítmica é o que diferencia, por exemplo, um bainhão de uma salsa. Ambas são escritas e tocadas com subdivisões de semicolcheias, mas posicionadas de maneira diferente em cada tempo. Se eu pudesse dar um exemplo do papel da bateria na música, de maneira bem trivial, eu poderia comparar a de um goleiro, em que, imagine no pênalti, em que o goleiro erra e acaba sofrendo um gol. Isso pode ocasionar a perda do jogo. E na música, a bateria tem o mesmo papel. Se ele erra, acaba derrubando toda a banda. Mas, além dessas funções que eu já citei, eu gostaria de destacar duas que são muito importantes, na minha opinião, e que trazem a bateria a um nível mais elevado, mais interessante. A primeira delas é suporte melódico e harmônico. O que seria isso? É tratar, tocar e pensar na bateria em cada toque, no bumbo, na caixa, no xibau e em qualquer peça, tem a função de dar suporte rítmico e melódico. Ou seja, nós vamos ouvir todas as notas da harmonia e da melodia e compor a bateria de maneira que vai casar perfeitamente bem com esses arranjos. Esse é um ponto de vista que eu acho muito interessante. A bateria como suporte melódico e harmônico. Um exemplo de onde você pode ouvir isso são as músicas de Hermeto Pascual e tantos outros exemplos de músicas instrumentais em que a bateria cumpre perfeitamente bem esse papel de suporte melódico harmônico. E a segunda e a mais importante complementa a primeira, que é tocar o que a música está pedindo. O tempo inteiro, se você prestar atenção no que o piano está fazendo, o que o contrabaixo está fazendo, o que a guitarra está fazendo, eles vão dizer o tempo todo o que a bateria vai tocar. Acontece em algumas situações, quando estamos começando os estudos, é de pegar uma virada, uma passagem e aplica ela em qualquer contexto. E isso, musicalmente falando, não é interessante. Imagine que você está indo para um casamento de terno, gravata e de sandálias de couro. Vai ficar uma imagem bem discrepante, né? Sonoramente falando, é isso que acontece. Nós temos a impressão na música que devemos colocar muitas coisas, que sempre devemos colocar coisas. Mas em muitos casos, nós encontramos situações em que nós devemos tirar coisas, em que a música simplesmente pede uma condução exclusiva de chimbal, caixa e bumbo, sem uma virada sequer. E a música vai ficar preenchida por completo. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Foi uma dica bem rápida, mas muito importante, em que a partir do momento em que você entende tudo isso e leva para a bateria, é um alto grau de maturidade musical, em que você vai estar renunciando muitas vezes o seu ego em prol, a favor da música. E isso é o mais importante. O papel e a função da música são esses, de expressar um sentimento, não uma técnica, não uma velocidade. Eu espero que vocês tenham gostado. Aguarde os próximos vídeos. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curta e compartilhe. Um grande abraço e Deus abençoe. Tchau. 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 Tchau.